Ele era um casal que casou e morava em casa dos velhos, né? Como geralmente os velhos são impertinentes, né? Então, o marido, o homem novo, andava enjoado, meio da vida dos velhos, repreendendo por aí, sempre tudo. Então um dia ele tinha umas bolinhas pequenininhas, ele arranjou, e quando a gente pisava, era bem pequenininha, a gente não via, que a gente pisava em cima, dava um peito, né? Parecia um peito, né? Parecia um peito, né? Estourava, assim, né? Então, ele andava com aquelas bolinhas, volta e meia só de um peito. Porque o velho, a velha ficou tão brava. Veio lá de dentro, brava, que nem sei o que. Quem é que tá soltando? Peito por aí. E pisou em cima, peidou também. Aí veio o velho lá dentro, brava. Pisou em cima, peidou também. Não, e a mulher também, Deme também, pisou em cima, peidou também. Mas e o que que vamos fazer agora? Vamos ter que chamar o padre pra benzer a casa. Chamaram o padre, o padre pisou em cima, peidou também. Aí descobriram que eram as bolinhas que pisavam em cima, né? Aí eles só soltando o peito, pisando por ali. Que eram aquelas bolinhas, né? Estourava, chamaram que o peidava.